Estou bem interessado em pegar o Ayolos Divino e nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês quais são as minhas expectativas para usar o Ayolos Divino na minha conta. Talvez você que queira pegar o Ayolos Divino, mas não sabe o que vai fazer com ele, quem sabe nesse vídeo você tenha algumas respostas também. Você que vai esquipar o Ayolos, saiba o que alguns jogadores poderão utilizar para pegar o Ayolos, porque aqui vai ser uma experiência de um player que vai querer pegar o Ayolos Divino. Então se você vai enfrentar alguém que queira usar o Ayolos Divino, talvez ele tenha algum pensamento parecido ou igual ao meu. Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Nen de Sankseya Awakening, porque nesse vídeo nós vamos comentar um pouquinho sobre o Ayolos Divino. Quais são as minhas expectativas e para começar vamos falar sobre Upskill. O Nen, qual é o investimento que você vai fazer com o Ayolos Divino, sabendo que ainda vai vir a serafina e você nem sabe se ela vai gastar aí 80 livros e você não tem 80 livros, Nen. Então, eu vou gastar 16 livros, eu gostaria muito de deixar ele 1545, 1554, melhor dizendo, que seria uma build de treinamento. Para quem acompanha o canal sabe que eu fecho treinamento da grande maioria dos personagens, os últimos eu fechei todos, sei lá, os últimos 4, 5 personagens. Eu não lembro de outro personagem que eu não fechei o treinamento esse ano, inclusive, né, para falar a verdade, fechei o treinamento acho que de todos, ou seja, 11 Upskill. Só que, eu estou sem livro, né, eu gastei mais livros do que comum, no Oneiros, é isso, foi o Oneiros, o Oneiros deu uma queda muito alta aí na minha quantidade de livros também. A Sasha, eu gastei mais do que o treinamento dela, já que minha Sasha é 5533, então eu gastei mais de 50 livros na Sasha. Ela me quebrou aquele tanto de livros que eu mantinha, mais de mil fragmentos por mês, ela já começou a quebrar e depois chegou no Oneiros e quebrou tudo. Então, eu estou sem livro, vou mostrar para vocês ainda no final do vídeo, mas bora lá. O Ioros, eu vou querer aqui nível 5, teria duas builds, né, poderia ter a build somente suporte, uma build que eu não sugeri no meu outro vídeo, que é 1155, no vídeo de Upskill, que é somente focar em Buffer e não deixar ele como DPS, mas eu gostaria que ele fosse um DPS, que a galera sentisse o medo com o Ioros em campo, então eu vou gastar um 533. Para ele ter aqui as habilidades dele de executar com até 35% ou menos do PV, a partir da rodada 3 normalmente, porque já que eu vou usar ele muito com o Shura, então com o Shura ele, né, com a skill aqui nível 3, ele não vai encher tanto a barrinha dele. Eu não sei como é que vai encher a barrinha dele, enfim, mas eu acredito que na rodada 3 ele já consiga ficar com a barrinha completa. Então, a partir da rodada 3, o Ioros poderá eliminar, expectativa 1 inimigo por rodada. De resto, vai ser mesmo o Shura passando a Excalibur em todo o mundo. O buff não vai ser no máximo, né, vai ser 15%, não apenas 20%, mas tá ok. O meu Shura não é no máximo, né, meu Shura é 4-4-4-3, né, meu Shura não é tão ok assim, né, ele é bem marromeno, mas enfim, tá jogando legal desta forma também. E aqui é para ter aquela imunidade, é controle garantida, né, mas imunidade para o próprio Ioros mesmo. Então, ah, iniciou a luta, o inimigo tá lá com um, sei lá, vai usar um Sorento, né, já que o Ayakos é caldo. Já tá com o Yoga Divino, vai ser mais rápido do que o meu Ioros. Pelo menos ele já ativou o controle nele mesmo. Ah, vai controlar lá o meu Shura, por exemplo, com algum outro personagem que não seja o Ayakos? Vida segue. Pode lançar algum outro personagem de controle também. Ah, até mesmo o Poseidon, que é top speed aí, é controle. Então, é mais para ter essa garantia que pelo menos o Ioros vai ficar imune. E aí, se o inimigo controlar o meu Shura, por exemplo, vamos usar o Shura que vai ser o mais usado. Se não for com o Exílio igual ao Ayakos, se for com o Congelamento, se for com o Sono, eu dou duplo turno e pelo menos ele joga uma vez. Né, então vai ter esse lance aqui também para o Ioros, tá certo? E é mais para garantia mesmo. Ele vai ter essa redução de dano, mas somente 10%, eu não vou contar muito, ou seja, vou ter que proteger o Ioros. Ou o inimigo vai eliminar o Ioros rapidamente aí também. E é isso, esse aí é o upskill do Ioros, eu quero ter essa habilidade no nível 5, tem que ter uma sinergia com essa habilidade no nível 4? Tem, mas eu vou gastar inicialmente isso, depois eu vou ver se eu pego alguma cópia dele com amizade e tal. Quando ele retornar, eu pego novamente outras cópias dele para upar aqui sem gastar Livra Azul. E aí a gente coloca aqui no nível 4, né, para melhorar o buff e depois uma meta vai sair e deixar aqui no nível 5. Aqui causa um dano adicional para o Shura ficar mais perigoso, ficaria, mas eu estou querendo que o Ioros fique aqui com a sua barra no máximo já na rodada 2. Mas a gente vai ver também na gameplay, né, sem aquele desespero para ter o Ioros bem hypado. Só para trazer talvez um pouquinho de conteúdo aí para vocês do Ioros, alguns combinhos, ele bem mais baratinho. Agora referente a cópias, inicialmente eu pretendo utilizar ele com o Shura, né, eu pretendo, talvez eu utilize algum sobressalente assim, né, para caso o primeiro seja eliminado, eu tenho o segundo. Então esse aqui seria um exemplo de uma cópia que eu gostaria de utilizar com o Shura, usando o combinho aqui do... Sem Artemis, né, porque eu vou ficar banindo Artemis, que eu não gosto de enfrentar Artemis porque eu normalmente perco na Speed. Bano Artemis, mas eu jogo Sasha, então joguinha lá, passando a cruz aqui para o Afrodite, né, a Sasha dando aquele contra-ataque, o dano de contra-ataque do Saksapura e o Ioros atacando o bufado. Outra aqui seria uma compinha normalzinha, né, compinhos de Juni, por exemplo, teria aqui o Shura na frente do Oneiros, beleza? Porque aí eu ficaria focado no Shura, o Oneiros ficava lá dando seus contra-ataques, anulando alguém potencialmente, mas e se o Shura falecer, eu poderei utilizar duplo Oneiros também. Então são compis bem pontuais, que inicialmente eu pretendo utilizar aí com o Ioros, não precisa ter necessariamente a Juni, o Hypnos aqui, né, o Doca aqui, já dá para jogar com três de energia, né, um do Ioros e dois do Oneiros aqui, desde que tenha a Fada do Pântano, eu posso colocar ele de Fada também, tá? E esses outros três aqui eu iria verificar a presença de energia, Doca, Atena e jogar com energia, ou pode jogar alguém com custo zero também, né? Ah, colocar aí um Alba África, por exemplo, né, e enfim, dá para colocar um Xion Sapuri, um Xun Divino, para proteger minha equipe, um Aldebaran Divino, então temos algumas outras opções de custo zero aqui também, tá certo? Esse aí seria mais ou menos as estratégias que eu pretendo utilizar com o Ioros. Eu dei, no meu vídeo de mostrando compis com o Ioros, eu citei da exclamação de Atena, mas a minha exclamação de Atena, infelizmente, ela é muito flopada, né, não tem os upskills legal, então por isso não terei aí, provavelmente, o combo da exclamação de Atena. Ativa aí no PVP. A exclamação de Atena está desse jeito ainda, eu adoraria fazer a exclamação de Atena usando aqui a exclamação de Atena, né, a exclamação de Atena usando o Duplo Milo aqui, mas não vai acontecer isso, pelo menos na minha conta, tá? Por causa de opções de upskill mesmo, né, galera? E se dá pra fazer alguns times for fun com Shura, né, talvez eu possa fazer alguns for fun aí com Shura, Ioros, Dokão, né, dá pra brincar com eles aí. Vamos ver se eu animo a fazer esses times for fun, né, com vocês. Vamos ver quando eu pegar eles semana que vem também, que eu estarei viajando de quinta à segunda-feira. Talvez eu grave alguns vídeos no celular, mas eu não vou fazer live, essas coisas, eu não vou jogar tanto PVP, então eu devo fazer um PVP aí mais na terça-feira, que é quando eu estarei de volta às minhas atividades. Devo fazer talvez alguns conteúdos pra celular, principalmente, né, com a Serafina, que ela deve ser anunciada aí pra gente quinta ou sexta-feira. Eu adorarei que não fosse anunciada pra eu não fazer vídeo pro celular, adorarei. Mas se for, a gente vai trazer aí pra ela os outros vídeos, já está gravado aí no canal também. Já fiz alguns videozinhos bem legaizinhos aí pra vocês, né, curtiram. Eu espero que vocês curtam a retrospectiva 2023, que vai ter também. É, eu pegando o lendário. Comentando sobre o filme, né, o que vocês acham que o filme pode influenciar aí no filme de live action do CDZ. Então vai ter alguns conteúdos aí que eu já deixei gravado, além de alguns cortes da live, né, pra, né, que ficam os vídeos bem mais rápidos pra fazer corte da live também de PVP, que já tem um bom tempo aí sem vídeo de PVP aí no canal. Mas deve aparecer uns lá pros finais de semana, tá certo? E agora, o meu Shura. Ele não tá tão bem upado assim, deixa eu mostrar aqui o meu Shura. Pra vocês que for o Shura. Eu peguei o lendário, não foi usando ele, né, porque eu tava banindo bastante Shun MM e tal. Mas o Shura meu, eu tive algumas lutas com ele, meu Shura tá desse jeito. Né, então, o meu Iolus, eu vou jogar com ele desse jeito. E meu Oneiros tá bem legal, né, de referente upskill. Não tem muito o que reclamar só aqui que não tá nível 5, mas ele tá bem OP. Pra quem acompanha aí os vídeos de PVP do canal sabe que o meu Oneiros. Já teve vários vídeos do Oneiros vencendo na rodada 2, né, no início da rodada 2 muitas vezes. Então, espero que com o meu Iolus fique ainda melhor essas gameplays com Oneiros. E, Nen, quais as suas expectativas pro Iolus para a sua conta, né? Vamos falar um pouquinho disso, mas antes não esqueça de deixar aquela moral com o seu like, a sua inscrição. E, se possível, compartilhar, dá aquela moralzinha lá pro Nen aí, se você ainda não é inscrito. Pra gente começar um 2023 ainda melhor que o 2022. Mas, bora. O que que acontece? O Iolus, eu não tenho tanta expectativa de utilizar ele aqui na minha conta, tá? Inicialmente, eu vou fazer alguns testes pra trazer alguns conteúdos aí pra vocês. Vou fazer algumas gameplays de for fun, igual eu disse pra vocês. Jogar com o Doku, né? Principalmente o Doku aqui, que eu estou bem hypadinho de jogar com o Doku. Com ele, pra ver se o Doku vai ficar melhor. Um Iolus divino, também, que vai ser interessante. Algumas compras mais off-meta. Eu pretendo trazer aí com o Iolus esses personagens, principalmente de múltiplos alvos. Já que de alvo único não é tão interessante. Igual o Seiya, de Sagitário, igual é o Shura divino. Não acho que vai ser tão interessante assim com o Iolus divino. Beleza? Talvez eu faça? Talvez eu faça. Mas, eu não tenho muitas expectativas que ele... Vai ser um conteúdo legal, né? Vai dar uma mitada mesmo, só mesmo pra brincadeira. Então, pelo menos com a Iolus e com o Doku, eu pretendo fazer alguns times for fun com eles. E a minha expectativa com a Iolus, inicialmente, a curto prazo, é bem baixo. Vai dar pra brincar com ele, principalmente com o Shura divino. Eu vou tentar jogar com ele com o Neiros, mas eu acho que ele vai brincar mais com o Shura divino na minha conta. Mas eu não gosto muito de ficar enfrentando o Shura divino também. Ele me incomoda bastante. Aí eu vou ter que preparar um counter pra jogar contra o Shura divino, já jogando com o Shura divino também. Então, vamos ver como é que vai ser isso. Mas eu não devo jogar tanto com o Iolus. Talvez no início eu deva jogar bastante com ele, mas depois vai diminuindo o hype e tal. Porque vai depender muito do tanto de Shura que eu vou querer jogar com o Shura. Eu estou adorando banir Shura divino e cano, né? No PVP. Não sei se eu vou manter esses banimentos aí em janeiro. Mas é isso, galera. O Iolus é baixa expectativa a curto prazo. A médio e longo prazo, a expectativa com o Iolus pode melhorar dependendo dos próximos CRs, de como eles serão, dependendo dos próximos banners que serão lançados. Seraphina deve ser ataque cósmico, imagino eu. Então, já corta aí o SS. Mas tá assim, pra 2022, os mais cotados de CR, que eu já trouxe vídeo aí pra vocês, Eternatus e Exclamação de Atena, pode combinar com o Iolus divino, né? E ainda teremos o CR do Milo. Ah, vou fazer também o vídeo dos próximos seis CRs, os mais cotados para 2023 também. Vai sair essa semana que eu já deixei gravado nas minhas férias, né? De quatro dias. Então, quatro, quinto, cinco dias, né? Quinta, sexta, sábado, domingo e segunda-feira. Quer dizer, embora dois dias vai ser viajando, né? Então, três dias de férias e dois de carro. Aí é isso, né? Então, meus três dias de férias e dois de origino. Então, eu já deixei esse vídeo aí também preparado nos próximos CRs. E lá vocês poderão ver quais são as opções que podem aparecer pra combar com o Iolus divino. Qualquer personagem com speed mediana a lenta de ataque físico poderá ser um combo do Iolus. Então, quais são as expectativas pro futuro do Iolus? Nebulosas, mas que poderá sim aparecer a qualquer momento um personagem que pode combar com o Iolus. Então, é isso, galera. As expectativas são boas. Só não sei se vai ser boa rápido, né? Ah, vai ser março, vai ser abril, ou vai ser lento, vai ser final de 2023 e tal. Mas algum personagem antecente vai lembrar do Iolus. Ó, vamos incentivar a galera a pegar o Iolus aqui, porque ele tá flopando demais. E vai lançar algum personagem que vai combar com o Iolus. Essa aí é a minha expectativa pra ele, a médio e longo prazo pra 2023, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham curtido a vibe do vídeo de hoje. Se vocês... Comenta aí quais são as suas expectativas pro Iolus divino. Vocês vão pegar ele? Não vão pegar ele? Independente de pegar ele ou não, quais são as suas expectativas para o futuro do Iolus divino? A curto prazo realmente tá, né? Fraca, mas eu tenho expectativa que ele possa melhorar futuramente. Mas se vocês discordam, tem algum outro ponto de vista ou gostaria de acrescentar em alguma coisa, deixem aí nos comentários e nos vemos no vídeo de amanhã. Valeu e fui!